É galera, tudo certinho aí com vocês? Então, estamos saindo aqui, acabamos de passar ali por Campo Alegre e vamos em direção a Penha, no Moto Cageiro. Hoje é um sábado, segundo dia do Moto Cageiro e vamos ver como está. Infelizmente, por causa de uns indivíduos aí que andaram sacaneando dentro da cidade, o Alvará foi caçado. Isso mesmo, o Alvará do Moto Cageiro foi caçado. Ontem, que era o primeiro dia, na sexta-feira, não teve. Acreditamos que hoje também não vai ter, que a abertura do Moto Cageiro aí para hoje seria às nove da manhã e até agora não foi falado nada, que foi liberado. Então, conforme nós temos aí uma casa reservada, vamos ir do mesmo jeito, né? Daí, infelizmente, no caso de um lazarento aí, que azucrinaram na rua, teve uma avenida lá que era nova, né? Diz que o assalto tinha sido feito há três meses. Ficou totalmente marcado aí de borrachão, zerinho, né? E como a prefeitura, o município aí não se preparou antes, né? Que sabe que sempre, a cada ano aí é uma vaderna. Eles pedirem reforço policial antes para ter mais fiscalização na cidade e não fizeram isso. Daí, para ferrar de vez, o prefeito foi lá e caçou o alvará de funcionamento do evento. Sendo que, por uma parte, o evento não tem nada a ver com isso. O evento é do portão para dentro, né? Porém, acham que se caçar, prejudicar o evento vai resolver alguma coisa, né? Infelizmente, foi caçado e agora vamos torcer para que seja liberado, né? Porém, se tivessem se planejado antes a prefeitura de Penha, nada disso teria acontecido, né? Para o pessoal que tinha vacalhado, ia ter bem mais fiscalização e teriam evitado esse tipo de coisa. Mas, enfim, agora vamos para lá. Aí, ó, debaixo de chuva, a moto estava limpinha. Vamos torcer que aconteça, né? Então, vamos lá acompanhando aí o rolezão, né, galera? Depois aí, gravo mais um trecho para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.